Música Pegada no clube indiano para o seminário de um dos maiores expoentes do wrestling brasileiro, Mestre Kudo. Galera tá sofrendo um pouquinho na mão dele aí, vamos conferir as imagens, vamos bater um papinho com o pessoal. Música Música Estamos com o professor Alcides, que é o diretor de artes marciais aqui do clube indiano. Cidão, a gente há um tempo atrás, ano passado, a gente veio no evento da FEMAESP, da Federação de MMA do Estado de São Paulo. Hoje a gente tá aqui no seminário do Mestre Kudo. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que o clube está sendo feito no clube indiano com relação às artes marciais. Então, o clube indiano, tá? Ele é um clube que já tá há mais de 70 anos aí, tá? E agora a gente tá na diretoria da parte da arte marcial, junto com o professor Cristiano aqui do meu lado. A gente tá fazendo algumas parcerias, trazendo alguns eventos pra cá. Um foi o evento da FEMAESP, que foi o primeiro MMA federado pelo Estado de São Paulo, pelo professor Genival Ivo, que é um dos responsáveis, né? É a primeira Copa, né? Primeira Copa, isso mesmo, né? E, cara, a gente abre espaço do indiano pra alguns eventos, como o Edson Kudo tá aqui hoje fazendo um seminário pra gente, né? Divulgando o trabalho dele, né? Com o trabalho reconhecido aí fora. E o professor Cristiano tá fazendo um trabalho diferenciado aqui, junto com os alunos, com os parceiros do esporte, das artes marciais, trazendo alguns eventos, né? O pessoal da Tinogueira vai estar vindo trazer um evento pra cá também agora, no final de agosto, né? E é isso aí, pessoal. O Luiz de Ana aí, ó. Trazer alguns projetos pra cá. Quem quiser vir conhecer o espaço, conhecer o clube, pode vir procurar a gente aqui. A gente dispõe de uma área verde enorme, pra fazer um cooper, pra correr. Aquele atleta que quer vir, que se focar aqui no campeonato, no treino, dispõe de sauna, de academia. Então, é um ótimo clube pra se fazer parte dele. A gente tá montando uma equipe forte aqui dentro, aqui, né? Eu e o professor Cristiano na frente dessa parte aí, né? Divulgando o clube e correndo atrás de parceiros pra poder trazer. Então, galera, quem quiser fazer uma parceria aí com o clube indiano aí, estamos de portas abertas pra conversar. É isso aí, o Marquinhos aqui da Revista, que já conheço a gente há um tempo aí, é gente da gente, o cara envolvido no esporte, né? Vou aproveitar pra divulgar o campeonato dele que vai ter agora. Quando, Marquinhos? Dia 31 agora, final do mês, galera. Estão comparecendo, né? Estão colocando os atletas da gente, também aqui, da Carlos Kuhn e a Fight Team, que é a nossa equipe. Então, galera, portas abertas de ano aí pra fechar parcerias, ó. Tô de top, né? Junto com o meu parceiro aqui, ó. Cristiano, tamo junto aí pra correr e sempre defender o esporte, que é arte marcial. Fica o convite aí, quem quiser, as portas estão abertas. Fica o convite. Fica o convite. Fica o convite. Galera, estamos agora com o mestre Edson Kudo, que acabou de dar o seminário aqui. Messi, como eu queria que você desse uma resumida aí, hoje que ainda mais foi um seminário ser mais específico, a grande maioria já eram lutadores, né? Esse seminário foi focado nos atletas que já têm uma certa base, né? Então, nós fizemos o público aqui, são públicos que já são competidores, já são lutadores. Então, praticamente, esse seminário foi parte de queda e também finalização, né? As pessoas perguntam, poxa, Kudo, mas você é lutador de wrestling, você entende finalização? É, finalização, como a gente é lutador, né? Eu acho que todo mundo tem que entender tudo, né? Então, essa parte de finalização é uma finalização sem kimono, uma finalização extremamente interessante, porque o meu lembro é o seguinte, é tudo que é fácil, né? É simples, é fácil de fazer, é fácil de lembrar e a execução, normalmente, é bem eficiente. Então, a galera gostou bastante, a maioria sabia finalizar, mas sem kimono, para eles foram novidade. E queda, né? Não adianta nada você saber finalizar se você não souber fazer queda. Eu acho que, assim, o básico do wrestling, o pessoal gostou bastante, tá? E eu sempre falo, o importante é ter eficiência sem usar força, porque para usar força, ele não usa força, né? Então, esse seminário é justamente ensinar o lutador a não usar força e ter eficiência. E quando usar força, é para finalizar ou é para jogar. Então, eu acho que o seminário atingiu esse objetivo. E você acabou de comentar, agora no encerramento, que você faz muito seminário no Nordeste e esse é só o segundo aqui em São Paulo, né? Eu acho que, como a gente já falou em algumas outras entrevistas, o wrestling acho que é pouco divulgado aqui ainda. Queria que você deixasse um contato para quem se interessar, como que faz para levar o seu seminário até a próxima? Realmente, eu fiquei muito ausente por algum tempo, porque eu tenho outras atividades paralelas ao esporte, então me ocupou bastante tempo. E realmente, no Nordeste, eu faço bastante seminário, né? E aqui em São Paulo é o segundo. E graças a Deus foi um sucesso, né? Você viu quantas pessoas? Quase 50 pessoas, né? Então, eu deixo aqui aberto para quem quiser fazer seminário de wrestling, já com queda e finalização, porque o pessoal gosta muito de finalização. Então, normalmente, eu faço esse seminário. E pretendo agora divulgar, né? Através da revista Pegada e também do... Ué? Agora da TV. Eu tenho certeza que nós vamos ter bastante êxito nessa parceria, tá bom? Então, fica aí o convite para quem quiser fazer um seminário de wrestling. Eu estou à disposição. Como não estou... Não tem atividade sábado e domingo, então a gente pode fazer, sim, o seminário no sábado ou no domingo. Então, está todo mundo convidado aí. E deixa um e-mail ou alguma coisa que você... É o edisonkudo.com ou no telefone 011 São Paulo, 982-827200. Ok? Obrigado. Bom, é isso aí, galera. Mais um seminário, Mestre Kudo. Fica aí. É um grande seminário para quem quer realmente aprender um pouco mais, evoluir mais na luta. E é isso aí. Mais um programa para a conta. Não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube, TV Pegada. Uso! Uso!